e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 2000 e aqui eu tô de carona hoje quem tá dirigindo? quem tá dirigindo aqui? é a minha namorada, é ela que tá dirigindo vamos lá velho, vamos meter o louco aqui nessas plantação hoje, vamos pegar aqui só mod hoje os mods mais louco que eu achar aqui tá legal, agora eu peguei um fuscão aqui, vamos com um fuscão agora não, fuscão, eita, tá gravando pra caralho fuscão mano, fuscão é louco velho, fuscão isso vai show de bola, é mesmo, é? nossa, a bolsa tá pegando só 75 por hora, tá ligado lá, lá, vamos, vamos pôr da bolsão olha só, olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha esses raios de luz certinho aqui ó, puta merda vou voltar de coisa a vista, mas não posso, sinceramente chegou, chegou, chegou ah, boa veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa é, eu acho que... bom ou fuscão agora eu tô com um caminhão aqui zerinho, que é um 11 triste aqui porra olha o interior do bicho o que eu penso aqui caralho olha, ainda mais que o fuscão pelo menos mano, vamos meter o louco aqui esse, esse 11 e 13 aqui também tem entrada da fazenda, mas vamos, ah, vamos meter o louco, né não, isso aqui não é o Eurotrack, não, é o Farming porra e vamos lá, caralho agora é esse, é esse aqui do, não, é um parmetas parmetão vamos lá, vamos lá bom, veio o bichão ali boa, boa é alta velocidade aqui, mano, é exatamente 30 km por hora oi mas nem posso, amor vai ter que ser da pouca agora é esse aqui vai dar jeito, mano só quero saber quanto tempo vai demorar pra mim chegar lá peraí ai ó, mano, deu, deu, deu certão aqui se liga só, se liga só, agora é só em data aqui eita peraí peraí legal vai, porra, não ué é força, mano não creio, mano, não creio mano, o que que eu fiz aqui simplesmente eu peguei essa barra aí que deve puxar esse caminhão tem que só aprender a engatar ela agora e eu vou puxar esse caminhãozinho aqui com essa bela maquininha ali que vocês já viram antes que não, não deu muito certo a última tentativa e vou puxar com esse carinha aqui pessoal, o problema agora é eu descobrir como que eu faço isso como que eu engato engatou alguma coisa, né não é bosta nenhuma ainda bem na hora me veio a mensagem do Windows dizendo que minha licença vai expirar dentro de alguns dias obrigado, Microsoft mano, eu tentei por um bom tempo tirar a calça puxar a calça desgraça eu não consegui eu desisti eu vou com essa desgraça maior aqui e agora eu tiro o 11 triste de lá agora é da verdade agora o 11 triste sai ali lá vai olha lá, olha lá aí, 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 aí legal olha lá, mensagem agora é só tirar o bicho aqui aí, mano, legal, legal vamos continuar nossa viagem 11 triste dia da árvore aqui e bora lá então não, 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 não é louco, tá? achei que ia tombar essa bosta de novo ó, coitado do dono dessas bostas não sei quem é, não sou eu então então morre, diabo tá de boa olha a água, mano preciso lavar meu 11 e 13 mas por um bom tempo que ele não é lavado ele tá sujo então vamos lavar o desgraçado agora adeus, cheirinho de caixas eita, cuzão sumiu ah, aqui onde tá o bicho estranho o que que eu peguei agora, mano? peguei essa bosta aqui e enchi de peru aí do lado, mano ó, ó, ó que lindo por que que eu fiz isso? porque eu sou bem lazarino só por isso aí eu vou tentar passar por cima tudo esses peru aqui, mano o que que dá foi lá vai, lá vai é, porcaria lá, 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 lá eita, amizade que bosta, mano pode que a gente suspira tive uma ideia melhor fazer com esses peru então então, lembram do nosso amigo? então, agora eu amasse a peru, mano vamo lá, vamo lá vamo passar por cima por esses peru, ó, lá aí, ó, lá vai passa por cima dessa bolsa de peru aí, meu passa, mano vai, 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 vai você consegue, velho vai, vai, vai não, mano não vai ficar entalado no peru, velho puta que pariu mano, cheguei a brigante decisão depois de fazer todos os cálculos geométricos dessa bosta que peru não dá dinheiro, mano então, o que que eu fiz? abandonei os peru e agora abriu um restaurante, meu irmão aí, ó, chegamos no meu restaurante aí vamo no meu restaurante vamo no meu restaurante porra eita, é difícil passar aqui eita, caralho tá, passou dá pra fazer alguma coisa aqui dá pra fazer bosta nenhuma tá legal, idoso já entendi que minha licença tá acabando vamo no meu restaurante vai, tá, mano legal, legal, mano não tem bosta nenhuma dentro dessa porra desse restaurante vamo lá, mano vamo, vamo, vamo vamo assaltar esse restaurante agora vamo lá aí, minha tia passa, passa a grana aí, minha tia não 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 tua sorte é que eu não consigo chegar aí vai morri não 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 Obrigado.